Oi gente, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês em que eu vou reagir ao rap do Superman Superman, eu nunca vi Superman, na verdade eu acho que eu só vi o Superman Não é nem Superman, é o Liga da Justiça que ele volta, aí ele volta e ele fica malvado no começo Quando ele volta, que ele renasce lá, os bagulho assim Foi o único filme que eu vi, eu também nunca vi Batman ou coisa assim do tipo Eu não sou muito de ver esse tipo de filme E se eu vi eu não lembro, porque a gente costumava assistir bastante filme Em final de semana, mas eu não lembro porque eu era meio mais nova, sabe? Mas então gente, vai ser esse vídeo, espero que vocês gostem Se vocês já gostaram do vídeo, já vão deixando aquele like, se inscrevendo aqui no canal Bem-vindo se você é novo, a gente tá com 50k, então já vou se inscrevendo aí pra gente conseguir bater essa meta E eu vou reagir a bastante rap dos heróis, tem um monte aqui no canal já Então só vocês passarem aqui no canal e verem os outros, que tá muito bom Lembrando, eu faço live na Nimo e o meu Instagram tá aqui na tela Mas eu sempre tô avisando por lá, quando começam as lives e coisas que a gente tá assistindo Então, bora pro vídeo Começou Hum, esse aqui é o Lucas Os outros dois que eu vi até agora eram o Gabriel Luquitas Luquitas das vozes Era o Cisne ainda que fazia os beats É o Pedro, mano Eu tenho o poder que emana do sol Fui abençoado desde a minha infância Por isso em meu peito carrega a espera A fase em um planeta, nunca eterna Eu nasci em um mundo, condenado à guerra A minha mãe morreu, pra minha vida salvar Dizendo que entre as estrelas, era o meu lugar Mas, cresci no planeta Terra Aonde a atmosfera era bem mais fraca Então, sabia desde criança Que me veriam como um herói ou uma meia-sorte Você não vai conseguir Gente, eu vou boiar muito Gente, eu vou boiar muito Aí Ai Lex Luthor Lex Luthor Eu tenho lembrança de ver esse filme Já que você quer tanto saber quem sou Porque eu vim para aqui nessa terra Só busco a justiça Por isso que estou me sacrificando E lutando pra fazer a coisa certa Se eu não controlo a minha força Tudo é destruído Tento não machucar pessoas Mas não consigo Eu tive que aprender a conviver com isso Eu me sinto em um mundo divino Porque se ele não se consegue controlar Ele quebra tudo E outra me odeia Não entendo o que se passa na minha cabeça Carrega o peso de salvar esse planeta Com o poder de Kripton Eu vaguei no espaço Hoje eu sei quem sou Um homem de aço Preciso de alguém Um ser imortal Contra as forças do além E as forças do mal Mas se o perigo vem Eu não desistirei E a força em ninguém tem Porque eu sou superman Porque eu sou superman Porque eu sou superman Porque eu sou superman Tá ligado Sete mil motos Cadê a mão Beep Para as forças das trevas Não a tolerar Eu tenho o poder Que emana do sol Fui abençoado Desde a minha infância Por isso Em meu peito Carrega a esperança Ser mais poderoso Do mundo Não precisa de sorte Mas com toda essa força Que eu aplico Em cada golpe A humanidade Precisa do homem Mais forte Eu já conheci a morte Todos os heróis Sabiam que teriam que lutar E numa sala O que é bom? Eles juntaram Suas forças Para me ressuscitar O flash com a velocidade Ativou meu coração Mas quando eu vou Pode Esse daí é o que eu vi Pai de mão Ela parece que é a mina Do Homem-Aranha Eu vaguei no espaço Hoje eu sei quem sou Um homem de aço Precisão de alguém Um ser imortal Contra as forças do além E as forças do mal Mas se o perigo vem Eu não desistirei Minha força ninguém tem Porque eu sou superman Sou superman Mas eu sou forte Que nem ele Então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Assim cara O que falar? Eu não sei muito o que falar Porque eu nunca vi superman Mas apareceu aquela parte Que eles reviveram superman Isso daí eu lembro Porque eu vi essa parte Eu vi esse filme O único filme que eu vi Ele voltou malvadão Mas ele viu a mina lá E ele recuperou um pouco Da consciência Mas então gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Como sempre Se vocês quiserem me explicar Aqui nos comentários Sobre a história dele Eu sempre estou vendo Sempre respondendo vocês Fico muito grato Quando vocês me explicam as coisas Lembrando Se vocês quiserem Que a gente assista Esses filmes É só você estar me seguindo lá E falar o que vocês querem Então eu assisto com vocês É nóis Tchau Falou Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau